Você acorda desanimado e ainda devoto de Santa Teresinha? Ah, pera lá que eu tenho uma solução pra você. É interessante porque muitas pessoas, quando acordam, né? Até ativar o modo santidade, a gente enrola um pouquinho. E no nosso dia, às vezes, atarefado ou sobrecarregado, acontece muito isso. É difícil resistir àquela tentação também, às vezes, de voltar pra cama. Mas não precisa ser assim. Assim, tomamos os santos como exemplo. Exemplo que nos abraçam e nos desafiam todos os dias. Ao oferecer os nossos sacrifícios pra Deus. E Santa Teresinha tinha uma oração muito especial. Que ela fazia todas as manhãs. Ao invés de deixar que o desânimo pegasse o coração dela, ela se colocava em prontidão. Pois sabia que esse hábito a ajudaria. Ou seja, no início era difícil. E realmente é uma coisa que a gente tem que lutar contra a carne, né? A gente tem que deixar o nosso espírito forte. Então é por isso que eu te convido a aprender essa oração e fazer todos os dias. Oração a qual Santa Teresinha fez ser um hábito em sua vida. E com esse hábito, hoje ela é a nossa querida Santinha das Rosas. Faça comigo, neste momento, essa poderosa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, eu te ofereço todas as ações que realizarei hoje. Com as intenções e para a glória do Sagrado Coração de Jesus. Quero santificar as batidas do meu coração. Os meus pensamentos e as minhas obras. Inclusive as mais simples. Deus, unindo-as aos seus méritos infinitos. E reparar as minhas faltas. Lançando-as na fornalha do seu amor misericordioso. Ó meu Deus, quero pedir-te para mim e para os meus entes queridos. A graça de cumprir perfeitamente a tua santa vontade. De aceitar por teu amor as alegrias e as tristezas dessa vida passageira. Para que estejamos um dia reunidos no céu para toda a eternidade. Que assim seja. Amém. E depois de fazer essa oração, eu te convido. Não se esqueça. Faça ela todos os dias. Aprenda, decore ela. Já tira um print aí pra você. Se inscreva também no nosso canal. Todos os dias nós estamos aqui ao vivo. E nós iniciaremos dia 1º de outubro. Dia de Santa Terezinha. A novena chuva de rosas. Onde nós já fizemos algumas vezes aqui no canal. E alcançamos grandes graças. Você não pode perder. Posso contar com a sua presença?